Pois é, nós vimos também os voluntários ali relatando problemas de saúde, né, vereador? E os pescadores dizendo que perderam o seu sustento. Então, essa afirmação do ministro, tudo bem que ele não queira espantar o turismo da região e agora realmente é uma época em que muitos turistas vão para essas regiões por conta do verão e das praias, mas não é um risco para a saúde das pessoas também, né? Sim, primeiro elogiar os voluntários, né? Quando se diz que o melhor do Brasil são os brasileiros, a gente tem uma prova aí. E lamentar a atuação do Ministério do Meio Ambiente, de todo o governo federal, tem todo um plano de contingência para essas situações que deveria ter sido acionado em setembro, só foi acionado no dia 11 de outubro, quando a situação já era bem grave. O ministro do Meio Ambiente foi em cadeia nacional para tentar ideologizar a questão, com a questão do petróleo da Venezuela e tal, que parece que a origem é o petróleo da Venezuela, mas ele vazou provavelmente de algum navio ao longo da costa brasileira. E a gente tem essa situação. E o ministro do turismo, só um parênteses, esse ministro do turismo é aquele que é réu no caso dos laranjas do PSL em Minas, que não deveria nem ser mais ministro, agora que eu estou vendo ele ali na televisão se expondo, me parece infeliz, porque as imagens são muito fortes e contradizem a fala dele. Eu acho que a gente, nesse momento, tem que fazer um esforço enorme para poder proteger nossas praias e proteger os brasileiros que estão ali, principalmente aqueles que vivem e se sustentam dessa proximidade com o mar. E acho que esse é o primeiro esforço que o governo federal tem que fazer e, infelizmente, a gente não tem visto esse esforço. Me parece que a questão da Venezuela tem que ser tratada, se o petróleo é venezuelano, mas me parece que não existiu uma ação deliberada da Venezuela, como foi insinuada pelo presidente Bolsonaro, de atingir as praias brasileiras. Muito pelo contrário, provavelmente é o transporte do petróleo que saiu da Venezuela com destino não sabido e que passou próximo das praias brasileiras e teve o vazamento no navio e gerou esse desastre ambiental. Então, a gente tem que dar o tamanho certo para as questões.